Olá, céus e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube, eu sou o Thiago Pereiras e hoje eu vou falar sobre a neurociência do Black Friday. Então roda a vinheta, editor! Bom pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo que eu preciso fazer nessa semana, que é uma semana de Black Friday. Hoje, especificamente, dia 26, é chamado o auge do Black Friday. E é algo muito importante que vocês entendam, que o Black Friday, a origem do Black Friday, é um evento americano. Aqui no Brasil a gente copiou esse Black Friday, mas o Black Friday é um evento que acontece logo depois do Thanksgiving, que é o dia de ação de graça nos Estados Unidos, um dos feriados mais importantes, que provavelmente você deve ter visto em todos os filmes americanos, o Thanksgiving. E depois do Thanksgiving, acontece o Black Friday, que é um evento que tem como principal objetivo limpar os estoques das empresas e vender a um preço muito barato. Provavelmente você deve ver descontos de 40, 50, 60%, 70%. Só que aqui no Brasil, é um feriado, não é um feriado, mas o Black Friday nosso imita o pós-feriado americano. E aí, muito interessante falar do Black Friday, porque existe toda uma neurociência por trás. E o Black Friday, por si só, já utiliza-se de vieses cognitivos entre eles. O que eu mais gosto, que é o viés cognitivo da perda, né? Nosso cérebro foi moldado pela lei da selva e a gente, como um puxadinho ancestral, a gente não gosta de perder. A perda para o ser humano é o pior sentimento possível, porque os nossos ancestrais, eles viviam constantemente vivenciando esse sentimento nos ancestrais, porque a perda era real. O tempo todo você perdia parentes, familiares, porque se vivia sob a lei da selva. O nosso cérebro, ele não mudou muito, viu, gente? A nossa cultura que mudou muito, mas nosso cérebro continua o mesmo. Então, o sentimento de perda, o sentimento de escassez, o sentimento de perda de oportunidade, ele acontece o tempo todo. E no Black Friday, a gente vê isso sendo feito a todo tempo, porque se cria-se todo um ambiente para que você tenha que consumir algum produto, que você tenha que aproveitar essa oportunidade, que se não, só no ano que vem, meu caro. E aí, você cria todo esse ambiente, tanto para empresas, tanto digitalmente quanto empresas físicas, porque o Black Friday realmente movimenta todo o comércio e há, sim, várias conexões que eu vou falar um pouquinho mais no vídeo. No Brasil, a gente vê várias propagandas falando sobre o Black Friday, desde o velho da Havan à Juliette, e vocês vão ver que todas essas propagandas possuem um objetivo simples, que é criar esse desejo em você, criar essa necessidade, criar esse sentimento de, meu caro, se você não for no Black Friday, você vai perder uma grande oportunidade. E esse que é o principal objetivo do Black Friday. Está a fim de ganhar o superprêmio da Havan? Então, participe da live da Black Friday Havan. Eu já estou aqui me preparando. É nesta quinta-feira, dia 18, às 20 horas, no Facebook, YouTube da Havan e também aqui nas minhas redes sociais. Uma disputa divertidíssima, com a presença, Nayara Devedo, Lucas Uco, Thierry, Davi Martins, João Kleber, o Tiro Lipa e eu. Durante a live haverá muitas surpresas, com prêmios de até 10 mil reais para quem estiver assistindo. Então, não perca, chame toda a família e venha se divertir com a gente. Quem aí também ama o Black Friday? Eu não vou negar, hein, gente, que eu adoro. E, ó, eu tenho uma dica mara para vocês. Olha, na minha vida, aluguel de carros, minha super parceira, o esquema da Black Friday já começou, com 10 pontos de desconto. E eu vou te pegar, minha gatinha, bonitinha, eu também não vou te amar. Gatinha, bonitinha, eu também não vou te amar. Viu esse elenco? Eu estou morrendo de ansiedade. Enquanto isso, quero saber uma coisa. O que você vai comprar na Black Friday Americanas? Vou deixar aqui, ó, uma caixinha de perguntas e vocês me falem. Esse sentimento, esse viés cognitivo de aversão à perda que é muito forte no ser humano faz com que a gente cumpre muito na Black Friday. Porque o ambiente em si já é uma data muito comemorativa, muito lucrativa para as empresas e os preços realmente são baixos. Então, a sensação que dá para as pessoas é um sentimento de dor. Se você não aproveitar o Black Friday, você vai sentir dor. E nosso cérebro funciona. Dor e prazer, dor e prazer, dor e prazer. Foco sempre na sobrevivência e reprodução. Então, na nossa mente, a gente acaba criando um ambiente de que se a gente não aproveitar o Black Friday, você não vai sobreviver. Você vai perder uma oportunidade. Isso pode significar a sua morte. Mesmo que inconsciente, é essa mensagem que a gente acaba recebendo de todas as empresas. Porque culturalmente nós mudamos, mas biologicamente nós somos as mesmas pessoas. Muito interessante também da Black Friday são os prazos de pagamento muito elásticos. Você pode pagar daqui a dois anos, daqui a um ano. E isso acaba sendo muito interessante para o nosso cérebro, porque o dinheiro vivo dói mais que pagar em cartão de crédito. Por isso que tem tantas pessoas com nome sujo no cartão de crédito, porque é muito mais fácil você pagar por cartão de crédito que com dinheiro. Dinheiro dói. Parece que é um pedaço seu que está indo embora. Então, o cartão de crédito, ele foi inventado com esse objetivo de realmente você não sentir dor em gastar algum valor. Tanto é que, se a gente for analisar, existem liberação de neurotransmissores durante o gasto, a compra, não só compra com dinheiro, mas compra com cartão, porque realmente há uma liberação de dopamina, que é um neurotransmissor do prazer, a ocitocina também. E são sensações semelhantes a comer chocolate, fazer sexo, quando você compra qualquer produto. Então, nesse período de Black Friday, é absurdamente grande esse ambiente, porque todo mundo está nessa vibe de não posso perder uma oportunidade tão foda quanto é o Black Friday, que é uma invenção norte-americana, que o nosso varejo adotou, mas que faz muito sucesso aqui mesmo, algumas empresas fazendo Black Friday, como dizem algumas piadas. Pessoal, finalizamos agora o vídeo, dando final à conclusão do Black Friday, é porque o nosso cérebro é extremamente inconsciente, 85% de tudo que fazemos é de forma inconsciente. Então, você que é empreendedor, tenha ética, tenha verdade na sua entrega, e você que vai comprar, seja consciente, seja inteligente. e saiba agir da melhor forma para aproveitar o Black Friday. Então, um grande abraço para você. Se você gostou, comenta aqui embaixo, curte, compartilha esse conteúdo com outros dos seus amigos que querem entender mais de neuromarketing, que querem fazer uma estratégia melhor nos seus negócios. E eu agradeço imensamente. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! E aí, um grande abraço